Ai, a minha vontade de gritar, mas se não os vizinhos vão pegar e vão me matar Porque não pode gritar as duas horas da manhã e eu estou aqui pegando o Kira pra vocês Meu amigo, os pró-player estão falando assim João, você tem a bunda virada, o pô virado falou, porque não é possível Mano, 450 gemas, o pai pegou a Kira e o pai tá usando o bug Joãozinho Que tá fazendo eu pegar o Milhawk, que fez eu pegar o Irving e que fez eu pegar o Kira agora Mano, se vocês querem que eu conte o meu segredo que tá fazendo eu pegar Mano, deixa muito like que eu vou comentar, vou falar o bug pra vocês E mano, lembrando, dois vídeos de All Star Tower Defense, porque eu tô amando esse jogo Eu tô doidão, todos os dias aí no canal tá, às 11 e às 17, morô? Mano, gente, vocês estão felizes por mim? E eu tô feliz demais, hein, Joãozinho? Eu estou mega, mas mega feliz, Joãozinho, só que eu não desço, só É que você tem que farmar com nós, vem, vem, vamos embora Agora que eu tô louquinho pra testar ali no Infinite, vem Tá louquinho, vamos testar Que isso? Bom, só queria falar que o Monteiro tentou girar Ah, isso aqui é mó bobo de negócio, velho Eu vou dizer bem a verdade pra vocês É porque a gente tá no Discord e tem um botzinho que ele mostra pra gente O que loja vem no All Star A Laura falou, amor, se rodar e vir, você vai gravar? Eu falei, se rodar e vir, eu vou gravar E o dela falta pouquinho pra ela girar, então ela quer girar também Então a gente, ó, vem cá, galera, tá me olhando aqui todo mundo? Cadê? Tô vendo, tô vendo Vem cá, entra aqui Simbora Ai, galera, vamos ver E falta um pouquinho a gema, rapaziada, pra mim conseguir rodar também Se bem que hoje eu já peguei Gojo Então eu não sei se eu vou conseguir pegar outro... Mas hoje eu já peguei Irving É verdade, então Ai, eu te escolho, Deus Ó, eu preciso que vocês segurem Porque agora eu vou falar igual o próprio Eu preciso que vocês segurem Porque eu preciso de forma alguma Nossa, fechou então, vamos segurar É, vamos segurar aqui com o Naruto Nossa, ó, dessa vez eu vou ter que trabalhar, hein, amor É, gente, porque é meu Eu acho que agora eu posso falar que eu dei um passo Eu subi um nível na escada Sabe que eu acho que agora você vai ter outra visão do game Porque o que acontece, galera A gente tava num nível muito fácil Vou dizer fácil Mas com a ajuda de algumas dicas A gente tava passando... Não, Fic Tu tem que segurar Não colocar buma agora Relaxa, meu Goku, segura ali Ah, largou Caraca, Ju Que isso aqui na frente? Deixa eu ver, cadê? Isso aí é da Laura Nossa senhora, o Goku Rosé, parceiro Eu tô com medo de passar, amor Qualquer coisa, você coloca alguma coisa no final? Mas continua o seu pensamento Continua o seu pensamento É, e daí tava easy Tipo, tava tranquilo e tudo Aí a gente chegava, tipo assim, na onda 25 Não precisava fazer mais nada Então tava suave Porém, agora, rapaziada Não é possível Ô, galera Aqui no modo infinito Eu tô conseguindo levar até 26 sozinho Será que esses grupos aqui Tanca ou tá passando aqui? Tanca, 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 tanca Relaxa Não, não É porque tu tem que saber Que quando é com quatro pessoas Tem mais vida, tá? É, porque é verdade Então, assim No sozinho Às vezes é mais tranquilo Não, mas o que eu tava falando Tipo assim Chegava na onda 25 A gente tava com os bonecos ali Não precisava fazer mais nada Pronto A gente só aceitava a derrota Mas agora Com o Gojo Que é pra parar o tempo É... Kira E o Herm Todos precisam ser usados De forma estratégica A gente desbloqueia Um outro nível Do joguinho, amor É que eles tem habilidade, né? É Uhum Ai, mano Negócio de oido Ó, eu não sei não Ah, eu acho que Pá os Goku do Monteiro Ô, Monteiro Não compensa colocar vários Compensa o pá, tá? Tá, demorou então Foca em um pá um ali Que dá a mió Depois Você vai vender esses Goku E eu vou te falar O lugar que tu vai colocar Ih, amor Vai passar um... Ah, matou, matou Não, não passou não Galera, tá difícil Vai ficar... Relaxa Tô com medo Eu também sou agoniada Eu vejo os bonecos passados Eu já fico... É, eu fico doido Seu cavalo é o dojo E aí, amor? Será... Olha, não quero falar nada não Mas teve um vídeo aí Com os pro players Que deu briga, hein, mano Deu briga? Deu briga Eita É, deu briga Será que a gente vai passar eles? Qual que vocês chegaram? Eu não vou falar O pessoal tem que ir lá ver Mas foi mais que 50 Ah Eita, poxa É, realmente a gente não chega Seja positivo, Tutu Não, primeiro Porque temos, né, uma peça no time Segundo Temos outra peça no time Se tivesse referindo a minha Eu sou melhor do que você Vixi Eu não citei nomes ou... Vixi Mas é ruim mesmo assim Ô, Tutu Que isso, Tufi Que não tem que falar Que ninguém é bom Ninguém é ruim aqui Respeito Ele é... Então ele é... Eu vou deixar pra lá Ele é o Monteirinho O amor da minha vida Ele se declarou pro Monteiro Ele se declarou Ah, que fofo Será que essa aqui é a gema do sucesso? Será que com essa gema Eu vou conseguir pegar o meu Kirinha? Será? Será? Você vai querer rodar no vídeo? Ai, posso rodar Mas daí vai falar o seu bug Vamos ver, vamos ver, vamos ver Já vou Já tô farmando com uma buminha aqui Ô, meu Naruto Ele não tá dando muito dano, não Seu Naruto? O Naruto pode ser meio duro, às vezes Ué, e nem mexe o bicho, véi? É que você deve ter tirado a animação Não tirou? Não Quer dizer Puxa Ô, galera Por que tem o Naruto voltando? Não É, então É doidão esse negócio Ô, galera Tem o Naruto voltando aqui É, meu Naruto Eu não sei o que acontece Porque ele fica voltando Eu tô com a cabeça Ele fica voltando Ó, meu Naruto Tá um doido aqui Mas o bicho tá voltando Por que ele tá voltando? Eu não sei Eu acho que ele vai enfrentar a tropa Ai, cara Muito bom Ó, vamos ver Vamos ver se vai arrancar dano Olha Ele que tá correndo a 200 km por hora, fi Olha Nossa Ele que vai 200 km Chama Imagino 1 km Olha Olha lá, olha lá Agora é agora, hein Pró, pró, pró Pró, pró Toma só uma Não Ah, a vida do Naruto É convertida em dano Você anda testando os personagens Antes de jogar Ou tu fica? Primeira vez que eu tô testando ele Aqui Ó, que belo lugar pra testar Ai, Tutu Você podia colocar o de foguinho, né, amor? Eu não tenho Eu não trouxe ele Ó, João Esse caminho aqui Eles fazem a partir de que leva? Eles não mudam de caminho Não mudam? Ah, eu fiquei bugado Que tem dois caminhos Não, eles não fazem Não fazem Eles só vão aquilo ali até o final Nossa, senhora Eu só fiz 8 mil de dano Pelo amor de Deus Eita, pô Essa buma aqui tá hypante Nossa Que buminha? Roda de buma Que é a tradição Olha o estoque Você tá vendo? Mais 5 mil É, papai precisa de dinheiro Ô, Monteiro O personagem que eu acabei de liberar Ele custa 20 mil pra colocar no jogo Que? Gente, você não tem mais personagem pra pôr aí, não? Tem, deixa eu colocar Mas também se colocar ele já era, né, pelo amor de Deus É, eu tô vendo Eu tô vendo que eu vou ter que colocar meu Milhawk logo Senão vai se dar o pé do frango É, porque assim Eles não estão colocando nada, amor Nossa, mas meu Naruto Pelo amor de Deus É que você ainda não conseguiu farmar a buma, né Então, vou colocar o Milhawk aqui Aí se tu quiser já ir O Milhawk já dá pra dar uma segurada Bora As buminha tá trabalhando, Paci Mas não sei por que tu fica Que tá colocando tanta buma, assim Nem personagem ele tem É que os personagens dele não precisam de tanta grana Ah, é aquele ditado, né Quanto mais, melhor Ainda mais com dinheiro Ai, o Tufiquinho Ele é o melhor Ai, o Tufiquinho Ele é o pró-player, galera Tudo que eu não tenho na vida real Eu quero ter no jogo Dinheiro Entendi, Tufiquinho Ai, meus decos não estão aguentando Mas que... É, Tufiquinho Tá mal, hein Ai, porque eu não pego nada de bom O quê? Não pego nada de bom Na vida Não pega nada de bom? Ai, é o golpe do golpe, galera Eu liberei esse boladão aqui, ó Se liga Olha o narutinho Boladão Olha lá, olha lá Olha o naruti Iê, iê, iê Te dou um pau no vale do fim Bombe de tona Olha a tona, a bombona Ihuuu Tá doida Olha o moleque doido Ela só tem olhos pra mim Iê, iê, iê Iê Ele é Rapaziada Eu tô colocando os Irving Daqui a pouco eu vou começar a fazer o negócio do... Pra bufar eles E, mano, lá no meu vídeozada que eu peguei o Irving Eu ensino, né Na verdade, o próprio ele me ajuda Eu ensino também Como usar o Irvingzado Então, vocês têm que ir lá ver depois Ó Sim Lembra que eu tava em último, Monteira? Uhum Eu vi Tá subindo Caraca, a Laurinha tá com 200 Meu, e esse Naruto? O Naruto pode ser mergulhador, às vezes E esse Naruto andando pelo mapa, véi Ele tá rodando, né Ele vai tirar 962 de dano Ah, tá bom Pega, meu narutinha, vai Ó, tem outro vindo lá já, ó Ai, eles estão corrigindo aqui, ó Ih, parece que tá muito alegre correndo aqui, rapaz Ah, adulto e baió Ah, cara É, tô certo Ah, sabe como é que é, né Ó, pelo menos o Tufi que tem os que congelam ali Já dá pra dar uma ajudada, hein É, então É a estratégia que eu tô usando Tipo, eu normalmente coloco esse que congela em primeiro E aí, normalmente, os que dá dano em última Aí, tipo, enquanto tá congelado, os que dá dano regaço Estratégia do Tufi 2.5 Ensina aí o pessoal a jogar, ô, Pro Player Ah, mas não é assim também, né Tem que comprar o meu curso Quem que vai comprar o seu curso? Ah, quem quer ser Pro Player também, né Então, se você quer ser Pro Player igual, tu fique Não compre o curso dele Arraste para cima Moleque doido Ela só tem olhos pra mim Yeah, yeah, yeah Os olhos do fim Ó o narutinho aqui correndo É, querendo Ó lá, ele colocou mais naruto e os narutos tá tudo aí correndo Mano, eu vou encher de naruto aqui, não quero nem saber, hein Vai, coloca Tá certo Ele colocou outros narutos Aqui, ó Eu não sei de onde vem esses narutos Não, é porque eu posso colocar eles em qualquer lugar do mapa Porque eles vão vir do mesmo local lá da vila Ah Tá certo, tá certo Tem que colocar mesmo Tem que colocar mesmo É, por vocês não terem um personagem opês assim Com muito dano Vocês tem que colocar bastante É, tipo Pelo que eu entendi Vai surgindo uns narutos Que eles vão colidindo com as tropas, entendeu Não, é esses daí É, esses narutos aqui que colidem com as tropas É, depois nós temos que colocar mais no final aqui Porque eu acho que mapa pra frente o bicho vai pegar O bicho vai pegar O pensamento do Monteiro não deixa de estar errado Só que esse personagem que eu tô colocando aqui Monteiro, ele dá dano no mapa inteiro Caraca Qual, cadê? Esses aqui com a peninha na cabeça Nossa, eu tenho um pen na cabeça Eita Você tem animação ativa? Você tem animação ativa? Eu acho que sim Tá aparecendo os efeitos dos ataques? Gordinho, não é? É, então Caraca Vai longe, né? Negócio Highlander Comédia Eu queria ver o alcance dele Só que não tem como ver Pô, no vídeo do seu bug Você vai ensinar o efeito sonoro Que tem que ter? Ah Aí é um plus, né É um plus Ah, eu não consigo colocar mais nada Conteúdo prime É, tipo isso Oh, o Naruto lá ainda Ele tá raivoso Eu não consigo colocar mais nada Já acabou tudinho Mano, eu ainda não Tudinho, tudinho? E eu ainda não consegui colocar nada, tá? Eu vou começar a... Vende as buma, Tufik Oi? As buma? Olha o Naruto Olha o Naruto Ele vai vir de contra-ataque aqui Olha lá Olha a tropa, narutinho Ué, ficou verde Ah, agora eu preciso juntar dinheiro Pro meus Kira E aí, amor? Você vai fazer o trabalho de congelamento? Claro, meu irmãozinho Eu só ainda não sei E o pessoal até pode comentar Onde que é o melhor Pra eu usar o Gojo No começo? No meio? Não, tu vai seguindo Só que você tem que acompanhar A primeira tropa Tipo... Olha os narutinhos correndo Tem um monte vindo Só que tu tem que colocar bem no comecinho Porque os mil hawk Eles vão atacar quem tá na frente Aham Aí você tem que ir acompanhando E ir congelando Bom, os bonecos Esse daqui de congelado Tufik é bem legal Você não coloca ele Em outros lugares do mapa, Tufik? Coloco, hein? Olha os narutinhos correndo Estou muito feliz, ó Coloquei meu primeiro, amor É... Aí é treze, hein? Já deu pique... Caramba, mano Olha... Caraca, ele tem 19 mil de dano Cadê ele? Nossa, pior que ele tá level 1, amor Eu preciso muito upar ele É... Vai ser meu full best Vai ser o qual eu vou upar primeiro agora Com certeza Tá mais do que certo É que eu não pegue Porque eu não tenho fantasminha Ele tem muito dano Até agora eu não achei ele Eu acho que é o personagem Que tem mais dano do jogo, né? Aqui do Pique É, ele é o que dá mais dano no jogo Caraca Ele tem quase 20 mil de dano Bom, se vocês acharem algum personagem meu Que não tá upado até o full Ele tem um livro na mão Eu tenho que ter um arminha na mão aqui, ó É o livro de Death Note É porque ele é de Death Note, Tufik Exatamente Ó, esses Goku aqui não tá nem upado em Monteiro Ô, Goku Eu sei Eu tô upando os daqui de trás primeiro Daqui da frente, na real Nossa, eu tô achando que não vai dar grana, hein? Ó, quando começar a passar as tropas Eu preciso fazer o buff do Ervin Uau, eu tô com 47 mil Bom, agora eu já coloquei o que eu tinha que colocar Agora eu sou... Eu tô aqui falido Você não tem uma, né, Monteiro? Não, ainda não Não tem que eu gastar minhas grana agora Por isso que eu falei Não precisa você ficar farmando uma, mas seus personagens não são caros Compensa mais você trazer outra coisa, entendeu? Ah, coloquei um outro Decozinho aqui Vai, Naruto Vai, Naruto Nossa, eu tô mandando no chão Um xalalalalalalala Olha aqui no vejão, eu tô falando Xalalalalalalala Carotinho, parceiro, vem Que isso, Monteiro? Aqui na frente, ó Cheguei aqui, convidinho aqui É muito efeito Rapaziada do céu Você tá morrendo de tanta partícula É efeito pra cá, pra lá É só você tirar Ah, tá Ai, que tá É que tá bugando minha mente É o tiro Porque daqui a pouco eu vou ter que usar o gojito Vamos lá, tô colocando os Kirinha do pai, hein Vai, Naruto Nossa habilidade ali, escrever nomes Só consegui colocar quatro, amor E nem dá upgrade ainda Ele tem quantos upgrade? Um só, de 20 mil É 40 mil pra eu conseguir Mas o Kirinha não precisa ficar naquele negócio Vender e... Não O Kirinha, depois que você coloca o Kirinha Você não pode vender ele mais Porque senão seria muito OP Imagina, o pessoal farmaria um monte de grana E ficaria só vendendo ele e usando Sim Ô, João O... O seu máximo que tu conseguiu É que vim ser com a galera lá Só com os meninos aqui Foi quanto? Sozinho Só com o Fico e a Laura Não, eu só jogo com a Laura Eu e a Laura chegamos no 48, né, mano? 48 Eu e a Laurinha do FreeFaz Eita Olha o bagulho voador ali Tá tranquilo por enquanto É, isso que eu ia falar É, esse aqui já é seu recorde, né, Monteiro? Sozinho, sim Não Tipo, com qualquer coisa Esse aqui é seu recorde, não é? 30 Ou você já foi mais longe? Não Eu não fui mais longe, não Eu não tô jogando com ninguém Eu tô jogando sozinho Oh Ah, seu recorde você não pode falar, né, João? O quê? Não O seu recorde Não, meu recorde... É, não vou falar Pro pessoal ir lá assistir o vídeo É, segredo Segredinho do jogo Segredinho Caraca, mano Esse Goku Pink aqui é a macumba toda Eu acho que o máximo que eu cheguei foi de 53 Eu já tô com... Carregado, né? Mano, eu já tô com... Não Eu já tô com um milhão de dano já Foi carregado não, claro que... Foi carregadinho Não Eu bati, eu recordei em livezinha, não foi carregado Foi carregado pelos inscritos Como que tira, galera, esses trecos? Ah, tá É na engrenagenzinha do... Alt F4 Inferior Agora eu preciso vender minhas bumas, mas eu preciso de dinheiro Pra quê vender? Porque já não consigo mais colocar tropa Ah... Galera, eles tão passando Acho que já chegou na hora de eu começar a bufar Ah, já tá tranquilo ainda Tem um... Tem um personagem... Alt F4 É... Ô, Monteirinho, vê quanto de dano tá dando os bichão lá agora Que você tinha visto naquela hora Olha aí quanto é que eles tão dando agora Muita foda, cara Mais de 30 mil Alt F4 Esses Naruto eram pra estar aqui mesmo? Não Não era nem pra eu não ter equipado eles, né? Não, é porque não tem bela colocar aqui Porque eles não vêm lá de trás de qualquer jeito Você vai ver agora Daqui a pouco eu falo pra você ver, hein, Monteiro Tá ok Ô, tem um meu aqui que solta uma bomba, ó Se liga, detonate bomba, ó Vou soltar bomba Olha lá, olha lá, o vermelhão aqui, ó Uh, moleque Nossa senhora Olha agora, Monteirinha O verde? Que caralho Esse daqui, ó O que eu dou em cima dele aqui, ó Esse é o mais abelão que tem no jogo, cara Mano, quase 50 mil, mano Não tem pra ninguém, não 50 mil? Quase 50 mil de dano Tudo do personagem Como, mano? Cara, e se eu te falar que é porque eu... É se eu te falar porque eu tô fraco Mas os pro player conseguem deixar de dano 120 mil Caralho Caralho É, porque eu ainda tô fraco Ainda tenho que upar meus personagens Nossa, mano Ó, passou um corredor, hein Ai, 35 Wave 35 Tá, pra colocar mais 4 Kiras Seriam 40 Vou ativar a bomba de todos os meus Preciso de 160 mil Ai, eu nunca consegui esse dinheirinho aqui Eu só vou pegando de 10 em 10 Nossa senhora, tá todos meus com bombada agora, filho Esse do Tufique aqui de congelar é mó bom, viu? É, ele ajuda bastante E tá, poxa, os bichos aqui Ô, Laura, ó esse aqui que fica roxão aqui do lado, ó Esse aqui é o Detonate Esse aqui é o Detonate Segundo o Tufique aí, pelo que ele tá falando, Detonate É, o Detonate Tá escrito aqui, Detonate Bomb Aonde? Cadê? Amor, parece que meu gojo não tá funcionando Ah, é porque os personagens devem ser poderosos Então eu preciso upar ele Ah, você deve tá... Como o do Tufique congela lá, pode tá bugando Ah, então tem que usar mais pra cá, né? É, e tem que contar os 3 segundos lá Tá bugando, galera Eu coloco ele, aí eu upo e conto 3 Galera, ó os narutinhos correndo Ô, Monteiro, não fica aí em cima não Que eu preciso ficar clicando nessas... Isso, obrigado De boa, de boa, de boa Agora é concentração Não, agora o Joãozinho tá evoluindo Concentration Mas até que fomos longe Não, calma, a gente ainda vai mais É que tipo, não tá dando trabalho, tá sendo de boa Não, mas... Ó, amor Quando o personagem chegar lá naquela curvinha lá Você consegue me avisar que daí eu uso o Kira Ô, galera, vocês acham que vai dar quantos de gêmeos aqui? Que eu dou precisão de cerca de umas 40 geminhas pra rodar Ah, vai mais Depende do dano que você dá Esse é o... Eu vou congelar essa próxima, amor Não, a curvinha que eu falo é lá no final Agora tu já pode ir congelando já O tanto que tu conseguir, tu congela Eu vou tirar esses meus aqui que explode aqui Vou colocar uns que dá mais dano Vou pegar mais geminha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ué, esses bichos correm nem um maluco, ué É, por enquanto ainda tá de boa Ixi, bugaram aqui, ó É que eu tô congelando Ih, passou, hein? Não, tem que ser naquela curvinha do final aqui, ó Aqui, ó Aí você me avisa, tá? Ah, então pede pra outro avisar Porque eu tô congelando Ô, Tufi, que quando o personagem chegar aqui Você me fala, tá, Monteiro? As tropas É onde? Aqui? Fechou, fechou Eu falo, então Ai, papai Vai ser... Ó, tá passando Chegando Olha o bicho vindo, moleque doido Nossa senhora, olha os poderes Olha os meus narutinhos fazendo a contenção Bichão, tá chegando? Tá chegando, tá chegando? Não, tem que ser na curva aí Tá chegando na curva Vai, amor Pode usar Pode usar, pode usar Tá na curva Usa Ai, passou um, passou um Ai, nossa senhora, boa Boa, moleque doido Meus narutinhos já vêm na contenção aqui Pronto, eu só usei dois Só usei dois Mas vocês só tem como usar uma vez? Eles têm oito minutos de cold out Mano É Ai, esses oito minutos acho que ferrou nós É que eu tenho que prestar atenção nos... Mano, eu tô tenso, eu tô tenso Agora eu tô me sentindo um pouco como os moleques se sentem, sabe? Laurinha também tá concentrada ali Tô, tô congelando Tá dando pra ver que eu tô congelando? Ah, eu não tô conseguindo ver, amor Porque é muita coisa pra fazer Fica aí avisando, hein, galera Vou deixar Tô aqui Ó, passou um com bastante vida, hein? Não, passou mesmo Meu Deus, eu tenho um com 60 mil de vida Olha Márcio, vai ter que usar o outro Passou dois com 60 mil de vida Dois Ai, tá chegando, João Vixe, galera Ai, olha os 60 mil de vida chegando aqui Nossa senhora, ferrou João Nossa senhora, boa Tá vindo um monte Foi, 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 foi Ai, tem oito minutos Outro de cold down Cold down blow Nossa senhora, teve um que não morreu aqui não Vocês avisam aí Mano, o João tá com 30 milhão de dano Caraca Que isso? Caraca 30 milhão, nossa Passou, vai ter que, se tiver, usa Passou um monte Não, ainda tá longe Tá chegando a curva Ai Olha os narutinhos Vamos, narutinhos, vem Eu vou congelar aqui no final João, João Tô passando, tô passando, tô passando Não mato João Tá, tem que usar mais Aham Tem um monte 40 milhão de dano Nossa senhora Tá, agora acabou Agora não tem mais Agora Lascou Perdeu É, galera Wave 47 Agora passar, passou Calma, gente Eu tenho que empurrar Empurra, vai Sai daqui Eu chico muito Galera, perdemos Mano, eu dei 46 milhões de dano É muito dano Mano, ó Eu tentei dar o meu melhor Tá ligado? Obviamente que faltava uma certa quantidade de coisas De tropas De isso e aquilo Mas, mano Agora Mano, eu tô feliz, velho Usei Mano, eu fiquei concentrado o vídeo inteiro, tá ligado? Porque, tipo assim O Kira, basicamente Mano, vocês viram como é Nossa, eu tô É porque ele é um personagem que ele dá dano na área inteira Já cansei de falar um milhão de vezes E, mano Foi bom Foi da hora Foi divertido Agora eu só preciso começar a upar ele Mas, rapaziada Eu vou desejar sorte agora para os meus amigos Que eu acho que a Laurinha vai rodar O Tufi que vai rodar E vamos ver quem mais vai conseguir o Kira Mas é isso, galera Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau